E aí Começando mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal que eu vou nessa sexta-feira sexta-feira esse gado não cala a boca para falar essa desgrama velho deixa o like vão aí mano deixa o like vão que tem uma missão Zinho vamos lá a missão é averiguar o navio cargueiro que foi naufragou há um tempo atrás nele continha equipamentos que seriam direcionados até o exército é nós iremos aí está fazendo a averiguação do possível motivo do ocorrido e também nós devemos recuperar alguns armamentos que foi perdido sendo fuzil e pistolas aí no mínimo no mínimo quero que retorne com cinco armamentos negativo eu quero todas eu quero as oito que tem lá oito de uma foto tem oito lá eu quero as oito se oito já foi uma equipe averiguar anos atrás e eles recolheram só que o guerreiro aqui deu falta checou os arquivos e viu que não bate com a descrição que eles trouxeram não né guerreiro trouxeram 32 armamento né faltou oito faltou oito então é isso carregamento era de 40 positivo senhor além disso senhores estão em curso e os senhores receberão um brevê caso a missão seja concluída com êxito ou de ver de mergulhador viu que sim senhor excelente então vamos a aeronave tá pronta acerta eles sim senhor fiz check list a base tecido ela tá tá bom e a senhora cabeça sanidade tá boa para isso muito boa todos testemunho vamos lá então positivo pode começar de paraquedas aí né senhora primeiro com gentileza confiando muito na fábio não é quase matou duas vezes eu serei o 13 eu e o gado a gente vai atrás aqui ó eu e o gado a gente vai em pé aqui atrás aqui então é a missão deles vou deixar bem claro é a gente vai num ponto a gente vai deixar o helicóptero lá a pessoa vai desembarcar vai ter que até na região lá nadando a gente vai junto lógico né eles vão ter que procurar esse esses armamento deixa a parte de trás aberta aí para deixar mas ela tem que deixar aberto tá abrindo e fechando pô é ela só tem que deixar aberto né deixa aberto guerreira aberta eles novamente para agora para não mexe mais nada aqui agora foi agora foi oito aqui foi oito que eu não gostaria de casar um pane na aeronave os senhores terão que dormiu aí eu tô esperando só marcar a rota são todos prontos sim senhor certo era guia ela aí viu o ele sabe as duas portas aí agora sim vai vai o equipamento já tá todo preparado eu quero informações eu quero informações sobre o navio aí nós já acoplamos o equipamento aí para pegar a imagem tá então quero todas as informações aí posti matisse olha que top velho é doido andar com ele de cinza é a canção da marinha alguém puxa não é a canção cisne branca eu quero canções de infantaria da maria de tfm nós nós quebra quebra tem que respeitar tem que respeitar com vontade de pular velho eu tô com vontade de pular aqui não acredita aí vem conhecer o inferno porque que ele fica com essa grande idiota velho de um mundo diferente chega cheio de ilusão achando que é só chegar para conquistar o último mal aí eu vou cortar aqui daqui a pouco eu vou achar que ele tá cantando terror aqui já tá com visão tá com visão aí ele tá com visão lá embaixo lá já né vai descendo vai descendo a senhora vai ver o seu alvo aí que é isso meu deus do céu é ainda bem ainda bem mas eu acho que vai dar merda eu puxei meu deus do céu eu não sei que que eu puxei velho calma 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 cara eu acho que eu tava com uma arma na mão vai dar ruim tá calma calma eu sei que eu vou fazer eu vou me salvar de algum jeito eu vou me salvar eu tenho que chegar muito perto de lâmina d'água calma 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 a porta deu uma balançada calma calma vou chegar bem mais próximo bem mais próximo gente a ilha abriu pronto freou safe tamo em pé tamo em pé tamo em pé tranquilão tranquilão tô bem senhor também tô chegando na pequena ilha aqui meu Deus do céu olha lá o nosso helicóptero lá ó ele vai mais para dentro do mar tô vendo senhores vai mais para dentro do mar senhora vai descer e não tá vendo daí não Elisa senhora não tem um visual dual 10 10 positivo não compreendi que ela fez que se manou para merda jogou do nada jogou eu falei eu não confio em fábio não ainda bem que a gente tava preparado meu Deus do céu 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 volta mais para dentro do mar mais para dentro do mar é possível gente um pouquinho para sua esquerda agora agora um pouco para a esquerda e vai para dentro do mar é um tipo um porta aviões de uns 100 metros só eu só falei 32 vezes mais para dentro do mar é só esquerda tá esquerda esquerda procura olha aqui a ilha que a gente tá em linha reta só isso aí tá vendo a gente que tá me devendo Elisa ela tá nesse rádio ainda duvido que ela esteja tá doido mas quase que a gente morre por causa dela ainda eu não compreendi o informe você tá me devendo quase matou eu o general aqui só isso senhor estou devendo aqui não senhora ae era precisa do equipamento aí tá passa aqui tem que descer de costa na época do pé de pato ó é de pato agora não soube mais não hein aqui agora para subir com esse pé de pato é osso senhor do guerreiro puxa o guerreiro ali eu não bota a mão em mim eu não bota a mão em mim tá morrendo aqui ó claro que não assim ó tá é traz o equipamento reserva para cá para a gente aí tá dentro da aeronave aí a gente tá aqui na ilhazinha aqui sim senhor qual a localização de vocês ilha que é pico deiro retorna aqui eu espero que você não vai naquela grandona é aqui ó perto que você passou um pouco aqui da missão deles aqui 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 é um pouquinho para você esquerda 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 atrás de você 180 vai 180 180 só foi 90 agora mais agora mais a pequena ilha pequena esquerda 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 você tá indo para a direita ele já tá vendo a ilha grande tem uma pequena pequenininha mas o meu Deus mas eu só que a esquerda atrás senhor atrás é 180 agora vira esquerda 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 vai vira esquerda 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 aí reto reto meu Deus do céu a gente vai morrer tá aquela primeira vez ela não matou nós acho que agora vai é só joga tá cuidado estabeleza e joga tá 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 jogou caiu 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 vai lá vai lá tornar para embarcação ou fica na ilha embarcação vai lá um tá quase que eu caí de cabeça pega o seu aí o cara não dá não sem faca não dá não tio agora tá com uma faquinha aqui agora tio vambora vambora acho que é para cá que eles estão deixa eu dar uma verificada aqui eles tem que achar quatro é oito armamento aqui tem oito armamento espalhado aqui em algum lugar o cargueiro jogou lá eles estão procurando lá tá em algum casinho aqui eu não vou ajudar ninguém não é porque eu tomei no santo que é caralho tem uma caixa flutuando ali agora que eu tô vendo velho e aqui debaixo da água não tem que para falar com senhores não se esqueçam que tem muita coisa embaixo do mar tá tem outras cargas nosso objetivo é o armamento tá tornando deixa eu ver se eu acho algum aqui vamos ver se a gente acha algum aqui vou procurar também aqui né mano aqui negócio doido olha isso aqui velho olha que tope velho ó aqui é vários bequinhos deixa eu ver a primeira pessoa fica melhor para poder virar ó hum bati minha cabeça aqui velho a gente não consegue passar aqui não vou ficar preso aqui vou morrer puta que pariu eu saí eu saí eu saí eu saí aí ufa quem tem calço trocaldia aí vai já era tio espera um pouquinho aí aqui mano ó aqui tem um buraco aqui ó vou explorar esse buraco aqui eu gosto de explorar buraco tá ligado velho sempre tem alguma coisa no buraco velho ó chover aqui esse buraco aqui tá meio vazio velho chover nada nada mas eu não tô vendo nada aqui de cima um pouco mais para cá vamos morar mais para cá mano que negócio doido tio olha isso daqui mano olha esse barcão caído cara meu Deus do céu mano é muito detalhezinho tá ligado velho esse GTA você vai jogando tipo assim isso aqui eu nunca vi velho pô eu jogo GTA mó tempão eu nunca vi esse barcão aqui caído velho aqui tá o gado aqui ó gado chegou é isso aí eu vou fazer dedo para você daqui a pouco arrombado deixa eu ver aqui se eu acho alguma alguma arma aqui pô até agora eu não achei nenhuma vou dar o papo vocês aí eles estão procurando aí eu não achei nenhuma velho e tem que achar oito aqui aqui embaixo embora aqui opa parece que eu vi alguma coisa aqui vem não vem não senhora seria bom fazer a contagem ó aparentemente então eles já estão achando já tá ligado as parada eu mesmo que ele já deve ter rapelado e eu tô aqui procurando alguma coisa tá ligado ó que tem mais destroço aqui do navio eu já tô com duas armas aqui com duas armas é um já tá com duas armas ou deve tá com mais duas ó quatro eu estou com quatro aqui senhora ué então acabou e um monte de equipamento aqui também você não tem acerto agora eu quero imagens do local aí viu olha que top mano eu vou continuar andando aqui gás calma aí eles concluíram a missão mas eu vim aqui a toa também não velho pô calma aí deixa eu dar uma zoiada aqui que aqui tem uns planos também pô aqui vem algumas ideias vim aqui que negócio doido ó tiver alguém aqui ó já toma já toma tá ligado já tomar tá vindo aqui então toma facada então toma e aquele peixe ali então toma vamos pegar esse peixe aqui agora vem peixe vem peixe vem peixe vem peixe vem 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 desgrama não deu não deu vamo retornar né já que acabou a missão dele agora vamos tirar foto vai pega no colo aí vamos vai 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 bora 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 senta no colo dele aí ó vai vai pode puxar vamos voltar para aeronave não vamos boa base pela esquerda tá de castigo lá porque quase matou eu e o guerreiro quando a gente chegar lá sai de lá ah o senhor acho que é uma coragem é mas eu achei que vai 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 pode ir vambora 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 gás missão concluída rapidinho tá ligado recuperar o armamento que a gente tava precisando e agora a gente vai fazer um corte para fazer outro rp lógico né vou ficar só nesse negócio de água né cara aí a trouxa vai ficar lá ó ela tá lá no porta a porta helicóptero aqui daqui não dá para ver mais não velho mas ela tá lá a gente tiver chegando perto aí eu falo para voltar mas matou nós faltado de uma brincadeira o general general então algum guerreiro que tá na embarcação vira direita aqui é direita aqui é direita 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 para aí para aí para aí para aí para aí missão missão rápida aqui ó aquela casa direita ali é minha e aquele carro não é meu não tem um carro parado ali embaixo da casa do guerreiro ali ó vambora vambora só um informe aqui que eu queria com a embarcação que tá próxima a mim ué é entendi que eles vão enviar no qth o guerreiro quero todo o eb vindo averiguar aqui ué ué vai chamar todo o eb na minha casa poxa o guerreiro eles não sabem essa cara a gente fala que teve uma pessoa ali olha ali o cara em cima o cara em cima de vocês esquerda aí olha aí ó cadê 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 aí atrás de vocês aí porra na esquerda aí em cima o guerreiro ali é uma loja ali é uma loja cuidado cuidado avisa ele avisa ele que é nós calma calma o que que é isso a polícia é parece que a polícia ali o cara na minha casa doidão meu deus do céu tá vendo a situação na loja aqui tá vem vem pode deixar aí vem para cá vamos bem vem 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 pode ser que tem a gente aí tá sim vai 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 vambora viu alguém mata vambora vambora por aqui a esquerda aqui a escada aqui vai vai caralho tem gente na minha casa doidão olha isso ah bola vai comer muito anil isso aqui não é um treinamento não é um treinamento eu tô logo atrás o veículo tá trancado aqui tá no nome de capo capo alcante e infrate ué vem por cima vem por cima comigo vem três é você não sou eu ah porra que susto o cara tá na minha casa que não fica ninguém para trás vocês olha embaixo ninguém olha em cima rápido um mês não vão conseguir que os da garagem vocês não vão conseguir que isso doidão tem gente o cara que susto cara parece uma alma velho Opa lojinha provavelmente foi lá na lojinha provavelmente o veículo deve ser dos assaltantes da lojinha que esconderam o veículo é mas pode ter alguém aqui de que esses tirengueiros na loja mas tá parecendo que tá do meu lado é mãe alto é o vagabundo se tiver dentro da minha casa já fica com a a mão para cima que eu vou te metralhar vou te metralhar em se rende já tem quase 15 cabeça aqui vai já levanta a mão invadiu a residência errada vai roubada tá limpo aqui tá nil o cara tem algum um lugar aqui tio a bala tá comendo ali do lado tio estúdio nil moto passando lá em cima agora deixa eu ver a moto parou escritório nil a moto parou ali no meio das moita ali ó na minha frente ó voltou tô vendo não tiro de só não tipo de vazado ele vazou vazou vou chocar aqui se ele vai entrar vazou dá uma olhada dá uma olhada olharam lá embaixo na parte de baixo da casa o bar tá ali ó sala também não acho que esse cara tá aqui ele não tá então não vai tá em volta aqui tá ligado arrombado sem senhor para de folhote já tá né tranquilão tranquilão rapaz a bala tá comendo lá ainda não não andem só rapaz do céu velho pega os detalhes desse carro aí senhor é bom a gente depois se a polícia ganhar a lojinha a gente tem que ficar o documento dos indivíduos lá para ver se ele tá lá fazer uma casinha para ele aqui espera ele aqui embaixo minha galera é bom então tá nesse aqui estacionamento essa porra Brasil vagabundo deixou ali mano deve ter ficado algum lugar aqui perto a entrada principal da mansão nil e sair ele vai sair não o nome aí tá de cavalcante checa checa deixa eu ver aqui já cheguei tudo aqui também estávar 얘기를 fireplace tirei foto também do do modelo veículo da placa da frente Exactly correto checou você já foi preso esse cara e ele éして é um quadro lá enorme lá no pagos na nossa de abえー já acaso já mesma isso aí já é o próximo da embarcação Desert uma emotion a alma para 270metros sozinho não levam mais dois aí olhalá olhalalama olhal A casa gadando o caralho, porra, tá de sacanagem né, meu deus do céu, vamos montar uma casinha ali guerreira, ali em cima ali, vai ter que pegar o carro dele, o guerreiro não pode ficar exposto, todos os guerreiros, é camuflagem, se esconder, ali as ideias, as ideias, o senhor não tem fada, nossa senhora ingeri muito água do oceano, o guerreiro é, o senhor não tem fada em casa não, não esqueci de trazer ela da base pra cá, lá na esquina, ali na esquininha, Tá vendo, visual? Tô vendo, tô vendo, mantenha uma calma e deixa, já tá na mira, qualquer merda que ele já toma, ah, ele é louco, deixa ele, mas até que sabe né, deixa ele, checa pra ver se não vai ver nenhum palhaço andando aí na areia, pega esse carro, é, fica de olho tá, fica escondido, fica escondido, fica escondido, fica escondido, a moto passou rádio viu, vamos posicionar aqui em cima, o problema é que eles vão ver o barco lá, Então a ambulância chegou lá agora, chegou a ambulância na lojinha agora, vou mandar uma viatura do E.B. ver o que vai ser aqui Eu já tenho o dado dos caras, você acha que eu não vou atrás desse cara não? O cara botou um carro debaixo da minha casa, você acha que eu não vou investigar esse cara, irmão? Eu vou achar ele até a alma dele, filho, daqui a pouco, calma, deixa eu fazer um estudo sobre ele daqui a pouco, só chegar na base, aqui não tem equipamento Mas eu já tenho tudo aqui já, tá tudo anotadinho ali já, deixa ele Bom, não era desse jeito que eu ia chamar vocês pra conhecer a casa não, mas, aí tá aí, isso aqui é minha casa Ô, guerreiros, se você parar pra pensar, guerreiro, é isso aí, entendeu? Isso aí, vocês já viram a casa toda Eu acho que é isso aí, não tem melhor maneira que servir o AEB do que isso aí não, ter missão dentro da própria casa Eu tô com medo de ir lá na minha, viu, guerreiro Nossa senhora Imagina, já tinha uma batedoura do lado ali Eu vou caçar a alma desse cara aqui, eu sei que ele não vinha aqui Pois é, guerreiro, você pegou o nome, tudo? Peguei, peguei, peguei Esse cara não é de meliante, não é do meliante da loja, confirmado Não é? Não é, não é TKS, guerreiro, roxiu TKS, TKS em fora O que é esse cara aqui? Aí, bom Você pegou um infiltrado, hein, guerreiro O cara que tá te investigando, viu Bom, bom Mas o bombeiro falou que o meliante fugiu, guerreiro Falou que fugiu Então a gente vai... Eu vou caçar esse cara Tem um carro debaixo da minha casa, eu não sei quem é Já era esse aí, vi Vou dar um corte Tá, tá, tá Vou fazer o seguinte Vamos dar uma limpa naquelas casinhas ali Só pra ver se a gente acha alguma coisa Faz a frente aqui, senhor É, pra ver se acha algum corpo, alguma coisa Fica um no carro Fica um no carro Não deixa o cara pegar, não Eu vou tentar subir aqui uma escada aqui Vambora, vambora, vambora É, com o pé de pato mesmo, filho Com o pé de pato mesmo A gente vai subindo de costas aqui Pra ficar de boa, calma Depois a gente vai chacar dinheiro Fica tranquilo Você não quer abordar esse bombeiro E perguntar o RG de quem tá dentro não, mesmo Vai lá, vai lá, vai lá Parou, 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 parou Parou Aqui é militar, militar Quem é esse cara aí? Quem é esses dois aí que tá aí atrás aí? O senhor desça, vai Só desce aí, só desce aí Só desce, só desce Só o senhor tá aí? Não Pode permanecer com a mão pra trás Isso aqui é dois, isso aqui é dois Steve, caído? As duas pessoas que tá aí dentro Senhores, me chamaram aqui pra resgatar esses dois que levaram o tiro na perna Quem chamou? O nome da pessoa do chamado Qual o nome? É, Matheus Braga Matheus Braga Oferger, oferger Negativo, negativo Eu quero checar aqui, calma aí Bota no chão, bota no chão Não é esse Achei Eu acho que eu achei Não, não achei Mas deve ser irmão Eu acho que eu achei o irmão, hein Qual é o nome? Eu acho que eu achei o irmão aqui Isso aqui é Isso aqui é Taylon Cavalcante Tiago Santos Não, né? Negativo, Matheus Braga Você falou pra mim que uma pessoa ligou pro senhor Pra ajudar esses aqui? É Matheus Braga Então, além desse Cavalcante, tem esse Matheus Matheus Braga fez o chamado Então é Matheus Braga e esse Cavalcante aí Os dois a gente tem que pegar Levemente desafetados aí pelos outros policiais Dizendo ele Entendi, entendi Tá, pode botar ele no carro aí Nome Pedro? Ô, Zero Tem um aqui que provavelmente é irmão dele Mesmo sobrenome Cavalcante Então, Guilherme Então o irmão tá vivo Não tá aí Eita, eita Isso que eu tô falando É o seu dom do carro Nós temos três nomes Matheus Braga do chamado Cavalcante que é o do carro E tem uma moto aqui também no nome de Pedro 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 Ia não sei o que lá É isso? O da moto é Pedro Iasuki É, ele tá lá Dentro da ambulância lá Caril, velho Eita, caralho Que ele já era Caralho Quem jogou o bicho lá em cima Não sei o que voltou Aonde? Ali Olha lá Tenente lá Eu? Você jogou ele lá em cima Ele caiu agora aí Tem mais um aqui É que tá pesado Tem mais um aqui em cima Vem cá Tem, dica Mas foi esse daí mesmo Acho foi esse daí mesmo, genera Que é isso aqui? Eu acho que Tô ajudando ele aqui Tá vendo ele em pé, né? Sim, sim Ah, tá Aí, aí, aí Bota a mão do cara aí Aqui, guerreiro Aqui, guerreiro A parada é o seguinte Falei com o EB aqui Eles vão trazer o helicóptero Eles vão trazer o helicóptero E vai guinchar essa porcaria A gente vai dar uma olhada nesse carro lá Tá destrancado, guerreiro? Não, eu pedi pro Pro guerreiro do EB Não, não, calma Pedi pro guerreiro do EB Trazer o helicóptero E vai levar lá na base lá Pra dar uma olhada nesse carro Positivo, senhora Os blindados estão posicionados É novo, hein, guerreiro É, o carro trancou aí agora Agora eu vou atrás de dono desse carro Eu acho que eu não vou achar ele Caraca, eu não vou achar esse cara, velho Infractos Nunca ouvi esse carro na vida Nome Solta a corda, solta a corda Desce primeiro, desce primeiro Vem rápido, vem rápido Agora, gostei Traz duas viaturas Já foi passado em combi Vamo, EB Tem gente ferida aqui Machucado, sangrando E vocês aí, estão dormindo Quantos feridos? Tragam duas viaturas Os feridos eu já sei Sobe, sobe Só que ele é pesado Cuidado Ae, boa Não, senhora Porque teve gente invadindo a base Aí, a gente abateu Vai, Elisa, ponderando Vai, toma, mague Agora a guerreira Tá dando a respirada fundo Tá dando a respirada fundo Vou calar a frente Vou calar a frente também É, vou calar a frente Ponderar pros outros Exato Boa, Matheus Boa, hein Aí sim Não é à toa que foi o único que passou É um bizonho também Mas passou, vai lá Matheus também dá inteligência Eles vão ter uma hora Pra achar onde que esse cara mora Devagar, hein Cuidado, cuidado Não vai quebrar o carro não E deixa ele na posição Que a gente conseguir empurrar Tranquilo lá pra dentro Aqui não, porra Sobe, guerreiro Sobe, guerreiro Calma, calma Sobe Calma, meu Deus Solta 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 Aí, aí Agora só deixa nós aqui Agora desce Isso Fica dando drift mesmo Com o carro mesmo Foi isso que foi ensinado Eu vi, guerreiro Eu vi, viu É, deixa ele Não sei nem quem é ela Nem falou Quem é que tá nesse carro aí? Qual carro, senhor? Não vai dar de doido, não Pode dar resposta dele É a resposta Eu sou de baixo agora Foi eu, senhor Ah, tá Ué, tô ouvindo Tô ouvindo bem, guerreiro Tá tudo na viatura aí Que é muita Tô ouvindo bem Ou ele tá cheio de marra Pra cima do senhor Tá, tá, tá Eu não sei Eu, eu, eu vi Ele cheio de marra aí Deixa ele Vai empurrar aí Deixa eu abrir aqui Calma aí Não, qual é o senhor que eu chegar? Ah, é, Matheus aí, ó Vai, Matheus Vai, Matheus Pura isso aí Matheus, aqui Pera, pera Você tá mudando o destino aí, gueta Agora é o seguinte Agora ela vai secar esse carro aqui Pessoal da inteligência lá Tudo vai verificar Da onde que é esse cara Deixa ele na frente aí Aí, fecha a porta Pera aí, sai daí Eu vou lá tirar esse troço Esse pé de pato Que ele tá me deixando Empurrada já Foi de propósito também Que quase matou nós Foi Não, senhor Aquilo ali não foi de propósito não Entendi, entendi O que que aconteceu, galera? É, que a gente tava tranquilo Do nada Eu não Tava bem Tava tudo indo bem Eu não consegui explicar, senhor Eu te mandei um e-mail aí Ué Mas como é que vai ser Bem-mei dentro do mar? Tem como não Todas as entradas estão fechadas? A gente trouxe os caras da polícia pra cagar Isso Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui Sim, senhor O nome do invasor é Eduardo Descanse, viu? Ô, ganheiro Depois leva eles na refeitória ali e tal Vem uma refeição pros ganheiros aí Opa, como é que eu vim parar aqui, senhor? É, guerreiro Nossa equipe tava passando lá na hora Opa, senhor Rapaz, eu dormi por quanto tempo? Ah, não sabemos não, viu, guerreiro Máximo uns dez minutinhos Foi rápido isso aí Aguarda aí Ô, obrigado, senhor Positivo Uxi Te devo minha vida, senhor Só fizemos o nosso trabalho Ô, guerreiro Vê o alimento pra eles aqui, ó Estão tudo com cara de cansado aqui É um cara de palhaço, né, moral? Parece uns trouxa Meu Deus do céu O que é isso aqui, guerreiro? Ah, eu não gosto nem de perguntar, não O que é isso aqui? Sempre é isso aí É o rocha, senhor É o rocha Ó, pelo que eu sei Tem alguém escondido na base aí, hein Não, não, não Não achando O invasor, vai, 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 vai Vai, guerreiro, vai, guerreiro Vem, 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 vem Fala onde? Aonde, aonde? Mata? Direita, direita, direita Nossa, guerreiro, é quase chorando Saúde no Galpão 1 Vigia, vigia Preciso de saúde no Galpão 1, gente É o RG dele aí, o guerreiro É ele mesmo, é ele mesmo Cuidado, aê Tá, um a um Saúde no Galpão 1 Em frente ao alojamento, gente Tô chegando aqui, senhora Vê o nome, vê o nome aí do palhaço Eduardo Arara É ele mesmo, ele vem mais cedo E esse inútil aí, falando que é atrapalhador Senhor, ele veio Quando o senhor estava na missão Ele veio na base Falando que ia fazer uma instalação De satélite Amando ao pedido de alguém Deve ter sido, sim E aí, visitaram o guerreiro? Tá decepcionado, guerreiro? Que matou? Tô decepcionado, se eu não poder dar mais tiro nele Pessoal da inteligência, me encontra no alojamento Lá em 3 minutos É, eu vi na hora que ele passou Só vou caçar essa arrombada aí Que tá rolando Isso aí tá na nossa mira, guerreiro Atrás, senhora Tem quadro aí, é só alguém esperar Tem, tem tudo aqui Cavalcante, vamos ao alojamento Eu vou checar os negócios O que tem? O Conner também E o nosso Cavalcante não vai deixar nós esquecermos aqui Exatamente Alojamento Bom, senhora, esse carro aqui Acho que só o Matheus não estava no momento Foi encontrado debaixo da minha propriedade lá Tem algumas informações sobre essa pessoa Dono do carro E a missão dos senhores é Encontrar ele Saber onde que ele mora Checar tudo Se já foi preso Aonde foi preso Quando foi preso Eu vou falar algumas informações Senhores, anota aí Pra poder estar checando Passaporte dele 960 Placa 86 NUN608 Proprietário desse carro Está no nome de Cavalcante Infractos O modelo do carro dele aqui É um Toyota VXR Ele tem 30 anos O telefone 730-368 Essas são as informações Que a gente tem inicial Então Creio que com isso aí Dá pra chegar nele Lá no local Tinha um Que a gente checou lá Ele foi pros bombeiros O bombeiro levou pro hospital O irmão dele Tem o mesmo nome Cavalcante Mas não era o segundo nome Era o primeiro lá Era Desculpa Não era o primeiro nome Era o segundo Esse é o primeiro nome Esse é Cavalcante Infractos O outro era um nome Aí depois vem o Cavalcante Era só como sobrenome dele Senhor, só pra informar aí O Cavalcante dele É com E no final, viu? E também Só para informar O mesmo possui Outro veículo no nome, tá? Tá, então Essas informações Que eu tô querendo Quero que vocês chequem aí Vai na polícia Se não tiver No registro do tablet Checa no da polícia aí Alguma coisa Pergunta a eles Tá com problema aí, Cavalcante? Não sei Eu não sei Eu tava com a coceira Aqui na cabeça Aí eu fui consacção Entendi, entendi Então Essa é a missão dos senhores É achar esse infeliz aí Que deixou o carro Debaixo da minha casa Não sei quem é Sim, senhor Sim, senhor Quanto tempo vocês acham Que consegue reunir isso aí? Eu quero que ele convida Ou morre? Eu quero que você reúne informação Tá Souber onde que ele tá Onde que ele mora A gente vai atrás, entendeu? Sim, senhor Brasil, senhor Mandaria Isso aí é a missão dos senhores Carro tá aí Não sei como Não sei se vocês conseguem Abrir isso aí De algum jeito aí Pode olhar o carro Trouxe ele por causa disso aí Você acha armamento Algum documento aí dentro Aí se a gente achar ele Chama o senhor Exatamente Tá Depois nós vamos até a polícia Também Qualquer coisa Exatamente Informação Positivo Carro liberado Pode ir Se quiser checar o carro aí Pode ir Se escate Ah, o seguro provavelmente vai dar um carro igual pra ele Segura vai dar um carro igual Não se esqueça Eu posso estar retirando uma imagem só pra lembrar Fica à vontade Faz o que for necessário aí Vai lá Eu tenho aqui Eu tenho aqui Então vai Vambora, vambora Eles vão achar Deixa Tanto de guerreiro desmaiado Vamos lá, vamos lá Mais guerreiro desmaiado? É, bateu muito sol aqui Tava um sol mesmo naquela hora lá Tava, tava Meu Deus do céu Ele é chato Que que é isso, meu Deus Ih, que que deu aqui Parece que eu tô vendo perna ali, ó Que que é aquilo ali? Parece que eu tô vendo perna Só aqui Bolão plano pra pegar ele hoje mesmo Só que o senhor Se o senhor quiser pegar O senhor vai ter que estar escondido junto com a gente Ah, mas você sabe quem é? Onde que mora? Não, mas a gente tem o telefone dele Tem a foto dele Tem foto dele? Tem, foto dele Ele foi preso por dois artigos Artigo 334, inciso 3 E artigo 102 No caso desse caminho em fogo Qual o plano que vocês chegaram aí? É, o Cavalcante vai se vestir como mecânico Vai ligar pra ele Vai falar que encontrou o carro dele Vai pedir pra ele retirar em tal lugar Assim que ele chegar aí O Cavalcante confirmar que é ele O Cavalcante vai dar um blip no rádio Um rádio que a gente vai estar Só que a gente vai estar nesse local Já aguardando escondido em algum lugar Posso fazer uma pergunta? Vou fingir que eu sou ele, tá? Sim Sim Opa mecânico Tranquilo mecânico Como é que você tem meu número aí? Tá aí dentro do carro? Como é que é? Não, então Você abriu meu carro? Fizeram uma chamada aqui E aí o cara parece que não conhecia E aí passou o número pra ligar pra você Pra ser buscado, entendeu? Porra, eu vou... Tá bem que foi você que já deu a taser Nem eu acreditei nessa desculpa sua Nem eu aqui Tem nem condição Eu teria tirado Eu, o marginal, teria tirado Eu teria tirado na sua cara Como que alguém vai cair nisso? Como? Meu carro tava trancado em mercado Você tá metendo louco É, carro trancado Ele vai ter que pegar o... As informes do veículo dele mesmo Você olha só o que eu falei Vamos pegar aí Ele tem veículo Não vai ser difícil achar Ele já não tem o carro Então com alguma moto ele vai estar Brasil Tem foto, tem foto Me dá a foto dele lá depois Me passa lá Brasil Sim senhor Passa a foto que a gente vai olhar esse cara aí Então, eu vou passar pro senhor É, então ele tá seu carro A gente vai, monta uma equipe aí Vamos pra rua e vamos dar uma zoiada Isso senhor Foi a alternativa que eu dei Passa a seu carro É uma vantagem que a gente tem Então a gente sabe que tem as motos São duas, três motos dele Quanto que é o Cavalcante? Ah, são três São três motos Tá, vamos listar e procurar A gente já tem a foto dele É recente Dá, dá dois minutos aí De uma foto Cinco motos Cinco motos? Cinco motos? Tá de sacada Mas o cara tem cinco motos? É de uma XT660 azul Que é bem parecida Com aquela que tava lá Nos arredores da loja Uma Sanchez 22 Uma MBAT Uma BMW M1000 RR Uma BMW 75 Os modelos antigos Entendi Tá, uma coisa interessante aqui Os mesmos Não foram em direção à cidade Foi pra cá Viveram nessa direção aqui Entendeu? Agora Eles podem ter subido aqui Pode ter subido aqui Ou foi reto E foi até a próxima comunidade Que tem lá perto da nossa base Porque eles não foram em direção à cidade Sim Porque provavelmente Eles ganharam ali A lojinha ali Eles meteram bala O policial caiu E o que que eu faço? Eu vou fugir pra minha casa Então Na minha cabeça A casa deles é pra cá Ou é subindo pra direita Ou é reto Então Na minha cabeça Eu vou chegar pra minha comunidade ali Tá, vamos Vamos ver se alguma informação bate O Guerreiro Procura aí o Matheus Braga A gente não tem muito informe dele não Somente o nome O Guerreiro Essa situação aí Realmente Pode ser que ele É, ele mora por esse lado mesmo Exatamente Matheus Braga Foi quem fez o É o amigo dele Que fez o chamado Pros bombeiros É só o que a gente tem Vamos procurar mais informe Tirar qualquer dúvida É brasileiro, né? Matheus Braga, senhora Isso, Matheus Braga É brasileiro É brasileiro É brasileiro Então sentido Paraguai É, então É por isso que eu já anulei pra lá Sim Um gogó Pode ser dessa comunidade Exatamente Isso que eu tô pensando Lembrando que a característica A gente tira De um indivíduo De camiseta De time Preta Com a moto azul Que pode ser essa XT E o Matheus Braga Ele tem uma XRE 300 Uma Paria E uma Frick Flower Tá, eu vou Vamos direto a um ponto aqui Vou lá falar com o Carioca lá Se esse cara foi preso muitas vezes O Carioca tá prendido muito aqui já Sabe Pode ter investigação Sim, sim, sim Tava do lado do cara aqui, ó Tá, esse cara caiu Aquele cara correu Então, correu Vamos pegar aquele ali já Vamos, vamos, vamos Para, para, para Para, 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 louco Para, para, para Brasil Para Vai, vai, mão na cabeça Bota a mão na cabeça aí, rápido 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 Meu Deus Tá um senhor, tá no P1 Vai, comando Vai, vai, comando Arranca, arranca Arranca, arranca Vai, comando Vai, comando Vai, comando Filha da mãe, véi Vai, comando Nossa, me tiraram Puta que pariu Esse gado do caralho, véi Vem, eu vou ficar com o comando Vem, eu vou ficar com o comando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tira dois a um Vai, vai, vai Vagabundo, véi Eu vi na hora ali Eu vi o cabelinho dele Eu lembrei da foto, véi Por isso que ele correu Poderia ter dado tiro nele, tá ligado? Mas eu não queria acertar ele Posso entrar na rádio da polícia E... Passa, passa o informe Passa o informe Qual era a moto que ele tava? Nossa, eu não cheguei nem a reparar Ah, já sei, eu sei É uma... Paulo? Deixa eu verificar o modelo aqui Ele furou o pneu Eu furei o pneu dele, de certeza É uma M-Bat Uma M-Bat Uma M-Bat, tá Isso, isso Eu furei o pneu dele em algum lugar, véi Ele não foi tão longe É, aqui Eu acho que Ele já deve ter chamado ajuda Mas eu não acho que ele estaria só tendo Não, não Ele tava junto com os caras ali Eu nem foquei nos caras Foi nele Desgramado, véi Eu vi que era ele, tá ligado, véi É uma motocicleta M-Bat Preto, última forma Informei errado, senhores Preto com laranja, senhora Preto com laranja Preto com laranja A moto não foi longe, não Foi não, foi não Ele deve estar aqui, em algum lugar Senhor, loja de roupa aqui próxima Tá aqui, loja aqui Vamos lá Ó, tem um carro indo pra lá Um carro de serviço Vamos ver se tem alguém aqui dentro Não E aí, irmãozão, tranquilo? Tranquilo Vou botar a mão na cabeça aí, rápido Rápido Vai Vem parecido Você que tomou os tiros ali agora? Positivo Por que que isso correu? Ué, fiquei com medo Com medo? Até parei com os caras Ah, guys, minha voz tinha falhado, tá ligado? Vocês viram aí? Aí eu tive que sair e entrar no jogo de novo É a terceira vez que ele tá fitando aí Eles estão procurando Tem um veículo rosa lá Tem que abordar aí Palhaço, a mão pra trás Dá a mão pra cima lá Por que que você mentiu da moto? Aí a moto dele aqui Por que que você mentiu da moto? Ué, não sei Pensei que vocês estavam querendo alguma coisa com a minha mãe Lógico que eu quero A gente perguntou da moto A gente quer ver igual a sua moto Deixa eu ver se essa moto aqui é do cara Que eu tô querendo Pode ficar aqui, pode ficar aqui Pode parar aí Ó, a ideia já começa a ficar torta sim Já começou mentindo Jay, por que que você correu? Fiquei com medo Fiquei com medo do que? Você tá devendo? Eu aí nunca vi Eu já falei, cara Que eu nunca vi exército parando E aí na rua assim não Nunca viu não parando assim não? Não Botei arma na tua cara Então o certo é você correr, é isso? Ué, fiquei com medo Com medo do que, palhaço? Do exército Puta que parha Deixa essa merda aí Pode soltar aí Ele tá com nada aí não com ele? De legal não Não sei que ele chegou em algum lugar aí Ah, tá bom, tá bom Já deve ter jogado já Pode liberar isso aí Ah, segue lá Aí puxa o celular na nossa Isso aí Se ele puxar a câmera aqui Eu dou uma bala na nuca dele Aí ele não vai tá mais medo E aí? O que aconteceu? Não é o que a gente procura, senhor Não é? Não, não Bem parecido O que que é ele? Pra que ele? Porque ele tá ali É, tá ali porque O senhor Meio que não viu aí não Mas foi abordar ele na praça É essa Se eu abordar ele na praça Ele se invadiu aí Foi essa Mas tá tranquilo Senhor, as características Do mesmo aí Bate com o indivíduo Que nós estamos na captura E a moto também Era bastante similar Vai lá na civil lá Vai lá na civil lá Só vamos deixar um Informação pra eles Só de reto aí Direita aí Reto Reto agora pode ir Deixar a informação lá Com o delegado lá Que ele vai achar esse cara aí Pra ficar tranquilo E assim, lógico Que a gente vai tentar achar Mas Ele tá mais na rua Até as seis Ele tá na porta da bota Deixa De longe já dá pra saber De longe já conhece Já, já Já dá pra saber Já, já O delegado Boa noite Tranquilo, delegado Boa noite Boa noite Boa noite É Então, aí é porque Eu não sei Entendeu Por isso que eu tava Querendo ajudar o senhor Os senhores que estão Muito na rua Souber da onde Que é esse cidadão Onde que ele mora Se abordar ele aí Passar as informações Pra gente Só se quiser Ele vai falar Se souber onde que mora Souber onde mora Vou morar lá dentro Do Paraguai A gente vai lá dentro Buscar Qual é o nome dele O senhor O senhor mandou O amigo dele Então Qual que é o amigo dele Passa O nome dele é Cavalcante O sobrenome É um sobrenome Deixa eu pegar aqui O amigo dele aqui Tá, senhores Só passar a informação aí E se pegar Leva lá no EB Lá Posso Tratar ele com carinho Lá Vou botar ele Botou como forandido Já? Não, deixa só com nós Mesmo isso aí Tá Não alastrar por aí Não Vou pegar ele de surpresa Tranquilo Se souber Onde que ele fica Só falar pra nós também Qualquer coisinha Tá Vou dar uma rodada aí Que eu tinha visto Eu acho que eu tinha visto Ele na praça Sim, sim Se achar esse amigo dele Também Só ele me encontrando De algum jeito dele Nem coloque ele Ele sabe que eu era PQD Tá escrita no safada PQD Você deve ser palhaço Pra falar isso Não tem como não Tem uma O cara tá com a bonha Vermelha Tá escrito PQD Nas costas dele Como é que vai saber Que mistério Você tá escondendo bem Matheus Sim senhor Que bicho pisou Aquilo ali deve ser Da tropa de elite Aquele ali Pra descobrir isso aí Vambora guys Vambora Se a gente achar Tranquilo Se a gente não achar Mas a gente vai achar Não vai ser hoje Mas pode ser amanhã Pode ser depois Entendeu Calma Calma Vambora Vambora Opa Desce 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 Vai andar não Desce Pneu 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 Desce Vai 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 Para Para os dois Tá andando por quê Tá andando por quê Fica aí Tem gente lá em cima Lembra Carro aí Carro aí Entrando aí Cuidado Saiu Saiu Carro saiu Carro saiu Mas fica Fica aí Desce Molhando aí Cuidado E aí Irmãozão Porra Você não viu nós ali não Caralho Eu não vi Eu não vi Você passou na nossa frente Dando cavalinhos Caralho Com todo respeito Ao exército brasileiro Mas vocês não deviam estar tratando De assuntos mais fortes Assunto forte aí Tira sua literre daí Agora Tá o senhor é forte O senhor é forte Entendi Mas você vai ficar sem carro Que isso Que isso Vai explodir meu carro Foi sozinho O carro Ai não Quer dar de doido Quer dar de doido Por nós Deixa de cara no carro dele Tô lidando com assunto Tá andando por quê Tá andando por quê Porque vai explodir senhor Eu vou morrer Vai explodir A gente vai morrer senhor Tá com medo Tá com medo Eu tô com medo É Vai explodir Ué você não respeita nós Como é que é Como é que fica essa história Eu respeitei sim Eu tinha Como é que respeitou Você viu nós chegando ali Aí você virou E já roubou na nossa cara Pô você vai explodir meu carro Não O seu carro vai explodir sozinho Tem ninguém atirando nele Não Ah ninguém atirou nele Não Ninguém tá atirando nele Tá lá a parada Pô mas vocês atiraram nele E ele vai É consequência né É consequência né Ah não E aí Aí parou lá Agora começa a responder tranquilamente Senão já era Você sabe Agora podemos vir aqui É Se você andar de novo O último E aqui Até você desmaiar Ficar parado Ok Quem dos dois que falou Quem foi que tava lá dentro roubando Acho que é o outro ali né Quem foi que falou Não não Foi esse aqui Foi esse aqui Foi esse aqui Foi esse Foi esse Foi 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 Você vai algemado agora E aí É o único que vai tomar esse colacho E aí doutor Pô tu também não viu a gente não Atrás de vocês Quem sabe dos meus assuntos Pra tá falando desse jeito comigo Puts Doutor Eu fiquei em chão Nem ia abordar essa merda Os senhores cruzaram o cara Na nossa frente Vocês cruzaram de um jeito Que não teve como Eu fui lá na frente Voltei e você tava aqui roubando Eu sabia que era merda Eu sabia que era assalto Era alguma merda Que os senhores iam fazer Seu amigo foi embora Eu vi o carro do seu amigo Ele ia vir pra cá Mas não foi doido né Ia roubar o que? Registrador? Eles roubaram ali em cima Certeza Aquela loja de roupa Roubou ali em cima E foi embora pra cidade E o dinheiro? Tá trocado aí? Deixa eu ver Quanto que ele tem aqui? Tá trocado? Ah sim senhor Tá trocado aí Deve ser Deve ser Entendi Vou te falar Tem um jeito de falar a verdade Ninguém chama a polícia civil E tem um jeito de vocês Começarem a mentir A polícia civil vem Esse dinheiro é seu? É? Pô assim é meu O dinheiro que tá na minha bolsa aqui? Não É meu É meu Eu saquei agora Eu fui comprar comida lá Só que aí a gente acabou Acabou se desviando Caralho A gente já tava indo embora Tá ligado? É o motorista Do nada acontece isso Então senhor A gente vai fazer com isso aí Ajudar nós aí Eu sei como Eu sei como É geograficamente Marinha Aproxima aqui Opa Geograficamente Seguindo esse mar direto Chega em qual país? Haha Vamos ver eles Descobre lá Fala pra gente Descobre lá Pode ser o Zadão O que é esse Zadão? Sabe nadar? Sei sim senhor Descobre lá Tá bom Vamos andando até o PIR aí Vai os dois Na verdade Seguindo o PIR Ele vai encontrar um lugar muito bom mesmo Já fomos lá Vambora Vambora Vai Rapaz Tanto de buraco hein Só vocês tão vivos É blindado esse carro? Você gosta de canção da TAP senhor? Você é blindado esse carro seu? Não Não é não Tá vivo ainda Não sei como Hã Você gosta de canção da TAP senhor? Da TAPM Eu sou um fã Eu sou um fã Você é fã? É teste de aptidão físico Não existe canção pra TAP É Existe canção pra TFM Eles aí consigam tudo que vocês queiram Entende Esse é nosso fã? A gente quer Ah não Não queira Então vamos fazer o seguinte Não queira Não queira Você é nosso fã Não é nosso fã? Sou fã Então vai tirar a nossa dúvida Eu tô achando que reto aqui A gente vai direto pra África Deixa eu tirar o gema Mas também pode ser que a gente vá pra Portugal Eu acho que é Portugal Então o senhor vai tirar essa dúvida Eu tenho quase certeza que é a África Eu também acho Mas a gente só trabalha com certeza Entendeu? Vai lá Vê lá Então vai Reto Vou ficar aqui só olhando pra vocês Em linha reta Vai Não faz curva não Vai Reto Vamos lá Não sabe nada É fã Sem condição Logueira Vamos embora Que o nosso alvo Tá lá Não é o nosso alvo É o cara lá Que foi muito preso Que tava junto Cara Aquele carro não tem explodido É mentira Nossa guerreiros Eu vou falar pra você Eu desci e apontei No que eu apontei Os senhores atirando Eu acho que foi uns 700 tiros É Eu mirei o pneu dele Pra ele parar O carro do guerreiro Parou em um segundo Um segundo pra parar Mas já pegou mesmo Eu não tô acreditando Sem condição Eu pedi Foi a ordem minha Pra que ele estivesse lá dentro Esperando a gente Mas pegou Foi um amigo Entendeu Pegou Que fez um chamado Com os bombeiros Ah Fez chamada Entendi É preocupadinho É o preocupado É o preocupado Que coisa boa O rapido O rapido Só deu tempo Da gente Quase matar um Ali embaixo Agora Ele tá bem Ignorante E tá preocupado Porque vocês Tão procurando ele Tá ignorante É Tá preocupado Tá ignorante E preocupado Eu gosto Eu gosto Eu gosto Independente Tava ignorante Com outro polícia Então pronto Isso aí Qual o nome desse aí Qual o nome desse aqui Esse aí é Matheus Braga Matheus Braga É um amigo É um amigo É um amigo Obrigado senhor Muito obrigado Vamos levar ele aqui Vamos lá conversar Vamos lá Começamos com a nossa conversa Assim Olha que bom Bota ele aqui Bem aqui Ai senhora Pode passar o cinto em mim Não por favor Precisa não Bása a zesta é tranquilo Tem que quebrar bola Nem elevações Não Pô você não entendi Ainda por que Cara Você vai saber Eu vou explicar Você é trabalhador Você nunca fez nada de errado Você vai ser só Se for engano Eu já não posso dizer Algo de errado Eu já fiz mesmo Já Mas tô mudando de vida Mas por que o exército Tem interesse no senhor Que o senhor tá curioso Isso aí eu nem tenho Isso aí que eu tô De tentando entender Tirei dentro É só você responder Que eu te perguntar Já é Se for o meu alcance Ah é seu alcance Não tem como não Não tem nem condição Se você não souber Eu vou arrancando Sua braço Sua perna Vão indo Vai Tem nem condição Não saber o que Que a gente vai falar Chega aí Chega aí Vai lá no fundo Lá Eu vou fazer uma pergunta Só uma vez Tá tranquilo É uma pergunta só É Por que você fez Chamada pra eles Porque eu ouvi Um monte de gente lá Caída no chão Eu vou chamar o bombeiro Nelcerda se fazer Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou arrancar o braço dele Eu não vou aguentar isso aqui não Agora pelo amor de Deus Quero que eu falo com ele Quero que eu falo com ele Vou tentar É porque se eu falo Eu vou usar isso aqui É cada um Vai tenta uma lá Tenta uma lá Agora me escuta aqui Você fez o chamado Porque você viu um monte de gente caída né Sim Agora por que Por que Que o bombeiro só levou os bandidos E deixou os policial pra trás Ah eu já não sei Eu fiz o chamado Ah então vai lá Começa a conversar com ele já Eu fiz o chamado e fui embora Só um dedo só Tem jeito aí Não um dedo não Um dedo não 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 Eu tô falando a verdade Vai doer mesmo Eu tô falando a verdade Olha só Olha pra mim Então tá Então calma Calma Me fala sobre o carro preto Toyota Não sei nada sobre o carro preto não Toyota O Toyota Você sabe O SUV Eu tava de moto Eu tava vindo Da laranja Passei ali Eu vi os cara caindo ali Chamei a ambulância E meti o pé Vai começar a falar de novo ou não? Eu tô falando a verdade Fala de novo o que você acabou de falar Eu tava vindo da laranja Eu não gosto de passar ali por cima ali Eu passo por... Ai Tô falando sério cara Pelo amor de Deus Me escuta Tá Você não vai falar nada né O relógio tá tocando Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Você não vai falar sobre ele né Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu vou falar o nome Cala aí Eu tô falando sério Calma aí Esse você conhece Não sei quem é Pelo amor de Deus Sabe quem é Calvalcante Cabelo branco Cabelo branco Cabelo branco Tem um olho mais claro Essa luz que me ilumina Eu não sei quem é Pelo amor de Deus Cara Tô falando sério Levanta 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 Você foi lá e chamou o bombeiro Sem motivo Você é um cidadão do bem Sem motivo Chegou em mim Se eu tava na loja Trocando de roupa Em 30 minutos Chegou em mim O cara me denunciando Falando que eu tava lá Com arma Sendo que nem com arma eu tava Como é que você me pegaram Não interessa Pelo amor de Deus Eu não tenho nada Eu te acabei Eu vou achar Você tá se estressando Só tô falando a verdade Acho que eu ia mentir Ele não vai sair nada Ele não vai sair Ele não vai sair Agora ligar pro Ligar e E só os amigos E ir embora Foi Foi bem na cara mesmo Bem na cara Ele levou o cara do malorde Ele levou Ele levou Ele era o da morte Isso aí é mentir Até a morte Essa porra É guys Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Próximos vídeos Nós vamos achar Esse vagabundo aí Vai achar Vai achar Esse aí é um amiguinho Quer fazer pouca pergunta Fiz Não respondeu Toma Então valeu Falou Até o próximo vídeo E fui A gente vai achar Esse arrombado O E.B. Nunca matou ninguém Nunca matou ninguém Ninguém morreu aqui hoje Sim senhor Sim senhor Certo Certo Correto Os três é voluntário Pro curso da comandos Sim senhor Não ouvi uma voz aqui Ah ouvi agora Os três é voluntário Sim senhor Eu vou falar aqui Eu vou falar a verdade Se os três não passar Nem me procura Se os três não passar Meu amigo Tem que passar Eu nunca erra Você nunca erra Não Matheus Eu não sei Eu não sei nem como Que você não tá Igual um ventrílogo Todo quebrado Peregueira Tô na dúvida aqui Eu coloquei o detonador lá Deixa eu ver se eu escutei Botou Vai Eita Acho que agora ele sumiu Eu deixei o detonador Se explodir lá Ele tá ruim demais Não agora tá bom Agora não tem mais carne lá não Senhor Vou preparar o relatório aí Com todas as informações Do outro indivíduo Estamos a procurar Prociga E a gente não achou Ninguém ainda Você vai Você vai A shadow To my life Did you feel I'm not the star You fade away Afraid I'll lay me satisfied When I see you I love Where are you Where are you Você vai Anders Eu Não Eu